PINFON Subscribe! Família Tubarão não está em lugar nenhum. Hã? Cadê todo mundo? Bebê Tubarão, cadê você? PINFON! Saímos pra comprar coisas pra festa de Natal. Mas agora eu e minha família estamos perdidos. Você pode nos encontrar? Precisamos encontrar toda a família para ter a festa de Natal. Você vai ajudar PINFON a encontrar a família Tubarão? Vamos achar o papai Tubarão juntos. Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? É esse o papai Tubarão? Quebra, quebra, quebra! Feliz quebra, quebra Natal! Me dê nozes! Me dê nozes! Aquele não era o papai Tubarão. Era um quebra-nozes. Amigos, vamos procurar o papai Tubarão de novo. Papai Tubarão, você está aqui? Ho, ho, ho! Feliz Natal! Ah! Papai Noel? Essa não. Estou usando as roupas erradas. Assim é melhor. Ho, ho, ho! Eu vou entregar presentes agora. Ho, ho, ho! Ah! Aquele também não era o papai Tubarão. Hã? Será que é o papai Tubarão? Isso mesmo! Ha, 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 ha! Sou eu, o papai Tubarão. Obrigado por me encontrar. Estou indo primeiro me preparar para a festa. Ha, 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 ha! Natal! Tu, 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 barão! Ha, 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 ha! Agora vamos procurar pela Mamãe Tubarão? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Olha! Eu vi uma cauda rosa! Acho que é a mamãe tubarão! Feliz Natal! Somos peixes cantores! Uau! Eles cantam muito bem! Vamos procurar a mamãe tubarão de novo. Aqui tem uma cauda redonda e uma pontuda. Qual delas é a da mamãe tubarão? Essa? Vamos tentar chamar a mamãe tubarão. Você é a mamãe tubarão? Ufa! Eu fui levada pra longe! Obrigada por me encontrar! Estou indo me preparar pra festa! Natal! Duduru-dudu-subarão! Hahaha! Então, de quem é essa cauda? Ah! Era um peixe gato! Hahaha! Pinkfong! Pinkfong! Fiquei sabendo que você vai dar uma festa! Me convide também! Quanto mais, melhor! Te vejo na festa! Hahaha! Vamos procurar a vovó tubarão! Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Achei a vovó tubarão! Eu não sou um tubarão! Papai Noel! Cadê você? Ah! Achei que tinha acertado dessa vez! Vamos procurar de novo? A vovó tubarão de cauda laranja está... Bem aqui! Você me achou! Muito bem! Uau! Achamos a vovó tubarão! Com boas meias de Natal também! Então eu preciso ir rápido pra festa de Natal pra pendurar essas meias! Hahaha! Natal! Dudurudu tubarão! Hahaha! Agora, vamos procurar pelo vovó tubarão? Você já viu um tubarão? De cauda verde! Você já viu um tubarão? De cauda verde! Ah! Aquela cauda verde deve ser do vovó tubarão! Vovó tubarão! Pode sair! Feliz Natal! Eu sou um elfo que prepara presentes! Estou ocupado! Presentes! Muito ocupado! Presentes! Uau! Presentes de Natal! Vamos procurar pelo vovó tubarão de novo? Uma cauda verde! Será que é o vovó tubarão dessa vez? Ah! Onde eu estou? Tenho certeza que estava a caminho da festa do bebê tubarão! Hã? Tubarão martelo? A festa é por ali! Deve ter muitos amigos vindo para a festa! Vai ser muito divertido! Vai ser muito divertido! Vamos procurar o vovó tubarão de novo! O vovó tubarão está... Bem aqui! Ufa! Eu estava perseguindo o homem de biscoito e acabei aqui! Obrigado por me acharem amigos! Vejo vocês na festa de Natal! Natal! Tururu-turu-turu-tubarão! Agora, quem falta a gente encontrar? O bebê tubarão! Acho que o bebê tubarão está numa dessas caixas. Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Amigos, adivinha onde o bebê tubarão está se escondendo? Abramos a caixa da esquerda. Bebê tubarão, você está aqui? Esse não é o bebê tubarão. É um baiacu. Vamos dar mais uma olhada. Estamos procurando o bebê tubarão de cauda amarela e pontuda. Vamos tentar a caixa do meio? Você me achou! Na verdade, eu preparei um presente pra você. O presente... Sou eu! Eu serei o seu melhor amigo! Natal Tch-Tch-Tch-Tch-Tch-Tubarão Uau! Vovô tubarão Vovó tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Nós achamos todo mundo da família tubarão. Bom trabalho, pessoal! Vovô tubarão Vovô tubarão Pink Fong Amigos, obrigado por nos acharem. Vamos começar a festa? Eba! Feliz Natal! É véspera de Natal! Vamos entregar todos os presentes! Lá vamos nós! Ho, 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 ho! Atravessando a neve na véspera de Natal Levando alegria pra todas as famílias Árvores brilhando por todo o caminho Levo esses presentes para nos divertirmos Ho, 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 ho! Pra onde os presentes foram? Eles estão fugindo! Vamos pegá-los! Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Na, 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 você não vai me pegar Na, 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 e não consegue nem me ver Na, 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 vem aqui, cadê você? Ei, te pegamos! O jogo acabou! Essa não! Finalmente! Vocês acharam todos os presentes! Muito obrigado! Atravessando a neve na véspera de Natal Levando alegria pra todas as famílias Árvores brilhando por todo o caminho Levo esses presentes para nos divertirmos Tchurutiu, tchurutiu, boas festas O Natal já tá chegando, que dia feliz! Tchurutiu, tchurutiu, boas festas Tem presentes de Natal, que dia feliz! Essa não! O sol está nascendo! Temos que nos apressar! Tchurutiu, 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 tchurutiu Tchurutiu, vamos, vamos, rápido! Tchurutiu, 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 tchurutiu Tchurutiu, tchurutu, tchurutiu Vamos, vamos, rápido! Se nós conseguimos Obrigado por toda a ajuda Este presente é para você E para você E para você Boas festas Boas festas, Papai Noel Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Boas festas Com o Bebê tubarão E sua família Boas festas Com os tubarões E seus amigos Feliz Feliz Boas Boas Festas Festas Boas festas A minha barba A minha barba sumiu Muitas nuvens Muitas nuvens Tá chovendo Ah não, 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 não é a minha barba Você viu 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 a minha barba Barba branca e fofinha Cabelo de milho Ele coça Macarrão É uma delícia Oh não, 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 não é a minha barba Ah, onde você está minha barba? Por favor, volte Você viu a minha barba Minha barba De papai noel Você viu a minha barba Barba branca e fofinha Falta do ping-pong Asas de anjo São minhas Ah não, 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 não é a minha barba No primeiro dia de Natal o meu amor me deu uma mágica anemona do mar No segundo dia de Natal o meu amor me deu Dois cavalos marinhos E uma mágica anemona do mar No terceiro dia de Natal o meu amor me deu Três lulas molengas Dois cavalos marinhos E uma mágica anemona do mar No quarto dia de Natal o meu amor me deu Quatro vaiacus Três lulas molengas Dois cavalos marinhos E uma mágica anemona do mar No quinto dia de Natal o meu amor me deu Cinco perolas Quatro vaiacus Três lulas molengas Dois cavalos marinhos E uma mágica anemona do mar No sexto dia de Natal o meu amor me deu Seis ouriços do mar Cinco perolas Cinco perolas Cinco perolas Quatro vaiacus Três lulas molengas Dois cavalos marinhos E uma mágica anemona do mar No sétimo dia de Natal o meu amor me deu Sete tartarugas Sete tartarugas Sete tartarugas Seis ouriços do mar Cinco perolas Quatro vaiacus E uma mágica anemona do mar No nono dia de Natal o meu amor me deu Nove tangues azuis Oito caranguejos Sete tartarugas Seis ouriços do mar Cinco perolas Quatro vaiacus Três lulas molengas Dois cavalos marinhos E uma mágica anemona do mar No décimo dia o meu amor me deu Dez estrelinhas Nove tangues azuis Oito caranguejos Sete tartarugas Seis ouriços do mar Cinco perolas Quatro vaiacus Três lulas molengas Dois cavalos marinhos E uma mágica anemona do mar No décimo primeiro dia o meu amor me deu Onze golfinhos Dez estrelinhas Nove tangues azuis Oito caranguejos Oito caranguejos Sete tartarugas Seis ouriços do mar Cinco perolas Quatro vaiacus Três lulas molengas Dois cavalos marinhos E uma mágica anemona do mar No décimo segundo dia o meu amor me deu Doze raias Onze golfinhos Dez estrelinhas Nove tangues azuis Oito caranguejos Oito caranguejos Sete tartarugas Seis ouriços do mar Cinco perolas Quatro vaiacus Três lulas molengas Dez cavalos marinhos De uma mágica anemona do mar Ah, ladrões Policial Pink Pong chegou! Qual é o problema? Ladrões vieram aqui! Todo o meu dinheiro sumiu! O meu ouro e as pérolas sumiram! Os meus livros sumiram! A minha comida também! E os meus brinquedos! Todos os meus brinquedos sumiram! Hum... Tenho certeza que isso foi feito pela família Tubarão de Ladrões! Família Tubarão de Ladrões? Sim! A família Tubarão de Ladrões escapou da prisão ontem à noite! Os membros da família Tubarão de Ladrões são os piores vilões do mar! Devemos capturá-los e colocá-los na prisão! A família Tubarão de Ladrões é assim! Hum... Eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver! As cores são parecidas, mas eles parecem ser muito maus! Você tem razão! E eles têm listras assim! Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los! Amigos, por que vocês não capturam a família Tubarão de Ladrões comigo? Tubarões Ladrões maus! Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês! Amigos, vamos procurar a Mamãe Tubarão Ladra primeiro! Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas! Você já viu um Tubarão Ladrão de Calda listrada? Já viu um Tubarão Ladrão de Calda listrada? Tubarão Ladrão! Capture ela! Ai, Pinkfong! Sou eu, a Mamãe Tubarão! Estou procurando a Mamãe Tubarão Ladra também! Vamos olhar juntos de novo! Era a Mamãe Tubarão verdadeira! Me desculpe! Vamos sentar de novo! Hum... Onde está a Mamãe Tubarão Ladra? Ah! Aqui está ela! Ah! Pará daí, Mamãe Tubarão Ladra! Essa não! Eu fui pega! Por favor, me deixem ir! Não farei isso de novo! Vou devolver todo o dinheiro que roubei! Não gosto de ficar na cadeia! Amigos, fiquei sabendo que o Papai Tubarão Ladrão aparece bastante aqui! Vamos dar uma boa olhada juntos! Lembrem-se! Ele tem listras azuis e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de calda listrada? Já viu um tubarão ladrão de calda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo! Ele está aqui! Hum... Só vejo peixes listrados aqui! E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho! Também não vejo o Papai Tubarão Ladrão aqui! Eu acho que o Papai Tubarão Ladrão não está aqui! Vamos olhar em outro lugar! Hã? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele! O quê? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Onde? Eu te achei, Papai Tubarão Ladrão! Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo! Estou cansado de ficar na cadeia! Algo parece estranho! Tenho certeza que tem um tubarão ladrão se escondendo aqui em algum lugar! Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó Tubarão Ladra por aqui! Ela tem listras laranjas e pretas! Ok? Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Eu te achei! Listras laranjas e pretas! Ror! Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, tigre! Mais uma vez! Tem uma cauda se movendo ali! Listras laranjas e pretas! Tenho certeza que é a vovó Tubarão Ladra! Eu te achei, vovó Tubarão Ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez! Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor! Hum! Acho que o bebê tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Vamos achar o bebê tubarão ladrão! Precisamos procurar listras amarelas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete! Ahá! Vocês querem atrair o bebê tubarão ladrão com sorvete? Ok! Boa ideia, amigos! Hum! Sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah! Essa não! Ah, mamãe! Papai! Ah! Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê tubarão ladrão graças a vocês! Pink Pong! Pink Pong! Ah! Pink Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! Ah! O que é tudo isso? Acho que o vovô tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Pink Pong, amigos! Por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Hum! Eu não acho que... O vovô tubarão ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um, dois, três! Te peguei! O vovô tubarão ladrão foi capturado! Ah! Estou falando! Me deixem em paz! Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Não deixem em paz! O vovô tubarão ladrão é o vovô tubarão! O vovô tubarão ladrão é o vovô tubarão! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família tubarão de ladrão é o vovô! O vovô! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim! Obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Eu só estava fazendo o meu trabalho! Hã? O quê? Pinkfong ladrão? Capturem o Pinkfong ladrão! Bebê tubarão! Dudurudu tubarão! Dudurudu tubarão! Dudurudu tubarão! Mamãe tubarão! Dudurudu tubarão! Dudurudu tubarão! Dudurudu tubarão! Papai tubarão! Dudurudu tubarão! Dudurudu tubarão! Dudurudu tubarão! Vovó tubarão! Dudurudu tubarão! Dudurudu tubarão! Dudurudu tubarão! Vovô tubarão, tubarão Papai Noel, Feliz Natal! Pra você Pra você Pra você Pra você Pra você Festa, festa Alegria É Natal É Natal Feliz, feliz Natal Mas me sinto Sozinho Queria Um melhor amigo Pra rir Comigo No dia de Natal Juru, 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 juru Juru, juru, juru Juru, juru, juru Dia de Natal O mundo todo Está Brilhando Feliz, feliz Natal Você quer brincar Comigo Não há tristeza Com você Aqui Pra rir Comigo No dia de Natal Dia de Natal, o mundo todo está brilhando Dia de Natal, o mundo todo está brilhando Uau, bonecos de neve! Vamos cantar juntos! Feliz Natal! O mundo todo está brilhando Feliz Natal, o mundo todo está brilhando Bebê tubarão? Feliz Natal! Feliz Natal! O Natal está chegando! O Papai Noel vem visitar hoje à noite Que tal preparar um presente para o Papai Noel? Eba! Vamos começar! Estou tão feliz, amanhã é Natal Tenho um presente pro Papai Noel Vou escrever um cartão de Natal Para o Papai Noel Ho, ho, ho! Estou tão feliz, amanhã é Natal Tenho um presente pro Papai Noel Vou fazer um laço bonito Para o Papai Noel Ho, ho, ho! Estou tão feliz, amanhã é Natal Tenho um presente pro Papai Noel Vou assar biscoitos deliciosos Para o Papai Noel Ho, ho, ho! Estou tão feliz, amanhã é Natal Tenho um presente pro Papai Noel Vou tricotar um suéter fofinho Para o Papai Noel Ho, ho, ho! Estou tão feliz, amanhã é Natal Tenho um presente pro Papai Noel Vou construir um trenó bem legal Para o Papai Noel Ho, ho, ho! Natal, turu-turu, Natal Turu-turu, Feliz Véspera de Natal Natal, turu-turu, Natal Turu-turu, Feliz Véspera de Natal Ho, ho, ho! Espera, ouviram isso? O Papai Noel está chegando Vamos fazer uma surpresa pra ele? Ai, sim! Escondam-se! Natal, turu-turu, Natal, turu-turu Escondam-se no Papai Noel Natal, turu-turu, Natal, turu-turu Escondam-se no Papai Noel Ho, 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 ho! Estou tão feliz, amanhã é Natal Tenho um presente pro Baby Tubarão Eu trouxe presentes para vocês Pra este dia de Natal tão especial Hum, por que não tem ninguém em casa? Esses presentes são pra você Obrigado por tudo que você faz Feliz Natal, Papai Noel Oh, ho, 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 ho! Natal, turu-turu, Natal, turu-turu, Feliz Dia de Natal Natal, turu-turu, Natal, turu-turu, Feliz Dia de Natal Boas festas! Oi, amigos! Aonde o Pinkfong foi brincar hoje? Bem-vindo, Pinkfong! Ao Refúgio de Animais Marinhos! Um lugar pros animais marinhos feridos ou que estão perdidos! Espera! Cuidado, pessoal! Ah! Me desculpe se eu assustei alguém Eu só queria brincar Querem brincar de esconde-esconde comigo? Meus pais e eu vamos nos esconder Venham nos encontrar Era um bebê tubarão cinza fofo Esconde-esconde parece divertido Pinkfong, amigos! Por que não brincam de esconde-esconde com um bebê tubarão cinza? Isso parece ótimo! Vamos nos sair bem? Nós te ajudaremos! Junto com a mamãe tubarão Vamos achar a mamãe tubarão de calda cinza Você já viu um tubarão De calda cinza Você já viu um tubarão De calda cinza Ah! Alguém mexeu lá em cima Será que é a mamãe tubarão cinza? Ei! Quem puxou a minha calda? Ah! Perdão, crocodilo Não sabíamos que era você Ah! Tem uma calda cinza se mexendo ali Será que é a mamãe tubarão cinza? Estão certos Sou eu A mamãe tubarão cinza Bom trabalho, amigos! Dessa vez Vamos achar o papai tubarão cinza Certo! Amigos Vamos achar o papai tubarão cinza Junto com o nosso papai tubarão Vamos achar o papai tubarão de calda cinza Você já viu um tubarão De calda cinza Você já viu um tubarão De calda cinza É uma calda cinza É o papai tubarão cinza? Ah! Eu tava tentando dormir Ah! Tu-tu-barão! Ah! Não queríamos te assustar É uma calda cinza É o papai tubarão? Estão certos, amigos Eu sou o papai tubarão cinza Obrigado por me encontrarem Mamãe, papai Tubarões Aqui estão Aqui estão Uau! E finalmente, vamos achar o bebê tubarão cinza! Você já viu um tubarão De calda cinza Você já viu um tubarão De calda cinza Amigos, tem duas caudas aqui Qual vocês acham que é o bebê tubarão cinza? Essa aqui? Vamos chamar o bebê tubarão cinza Bebê tubarão, você está aí? Ah, olá crianças! Venham para minha caverna de baleia orca Tenho muitos brinquedos e guloseimas Ah, não! Não seguimos adultos estranhos! O quê? Ah, só venham comigo Essa não! Vamos chamar os nossos adultos Socorro! Socorro! O que pensa que está fazendo? Afaste-se de uma vez! Ah, desculpem! Muito obrigado por nos ajudarem! Obrigado, Pinkfong e amigos Por chamarem os nossos adultos! Mas que baleia orca malvada! Crianças, vocês nunca devem seguir um adulto estranho! Sim! Teremos cuidado a partir de agora! Bebê tubarão Tu-tu-tu-tu-tu-tu Tubarão Tu-tu-tu-tu-tu-tu Aqui está Tu-tu-tu-tu-tu Aqui está Uau! Ahahahaha Mamãe tubarão cinza Papai tubarão cinza E bebê tubarão cinza Nós achamos a família tubarão cinza Bom trabalho, pessoal! Isso foi muito divertido! Vamos brincar de esconde-esconde juntos na próxima vez! Até a próxima! Tchau! 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 Boas Novas! Boas Novas trazemos pra todos vocês! Boas Novas pro Natal e Ano Novo também! Feliz Natal pra todos Feliz Natal pra todos Feliz Natal pra todos E é no Novo Tão Feliz Natal e Feliz Natal Novo! Bebê Tubarão 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 Mamãe Tubarão 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 Papai Tubarão 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 Vovó Tubarão 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 Vovó Tubarão 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 Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Boas festas com o bebê tubarão e sua família Boas festas com os tubarões e seus amigos Feliz, feliz, turu, 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 boas, turu, 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 festas, turu, 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 boas festas! Pegue-me se puder! Que peguei! Bebê tubarão, ju-ru-ru, ju-ru-juru tubarão Mamãe tubarão, ju-ru-ju, mamãe tubarão, ju-ru-ju Mamãe tubarão, ju-ru-ju, ju-ru-juru tubarão Papai tubarão, ju-ru-ju, papai tubarão, ju-ru-ju Vão! Meus amigos biscoitos! Homem biscoito, du-du-du, homem biscoito! Homem biscoito, du-du-du, homem biscoito! Açúcar, açúcar, la-la-la Biscoito, biscoito, la-la-la Dança, 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 la-la-la Uau! Que fantástico! Oh-oh! Alegria, du-du-du, diversão, du-du-du, felicidade, du-du-du, boas festas! Ah! Ai, tá chato! Já sei! Vamos ter um bom, bom, bom! Natal! Cantemos alegremente, du-du-du-du, du-du-du, du-du O Natal chegou de novo, du-du-du-du, du-du-du, du-du-du Vamos tocar o trompete, para-bam, para-bam, bam, 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 bam! Toque a arpa e vem pro coro, du-du-du-du, du-du-du, 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 du-du, 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 Cantemos com alegria Lá, 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 lá Toque a arpa e vem pro coro Tchurú, 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 tchurú Cante alto mais uma vez Tchurú, 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 tchurú Todos agora, todos agora Cantem bem alto, cantem bem alto Tchurú, 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 tchurú Feliz Natal! Ah, eu dormi bem Oi amigos, ontem foi dia das bruxas Então eu saí pra pegar doces com a minha família Olha, peguei vários doces coloridos e chocolates Vou guardar isso pra depois E vou comer isso hoje Minha nossa Ah, vocês me assustaram O dia das bruxas foi ontem Por favor, parem agora Mamãe, papai, o que estão fazendo? Ah, foge, foge Ah, ah, amigos Eu acho que minha família virou zumbi de verdade Preciso pedir ajuda Pinkfong, por favor, ajuda Minha família virou zumbi Bebê tubarão Fiquei sabendo que o vírus zumbi está se espalhando pelo mar Eu tenho quatro comprimidos Vou enviá-los para você Irei mandar assim que eu conseguir Tome cuidado Tá bom Obrigado, Pinkfong Ah, é o remédio que o Pinkfong mandou Eu preciso dar isso pra minha família Pra que eles possam voltar ao normal Amigos, podem me ajudar? Ah, mamãe Ah, eu tô com muito medo O lugar favorito da mamãe é o quarto Então vou procurá-la por aqui Você já viu a mamãe tubarão De cauda rosa Você já viu a mamãe tubarão De cauda rosa Ah, uma cauda rosa É a mamãe? Ah, não me toque Ah, até a sereia virou um zumbi Vamos procurar pela mamãe de novo Ah, eu vejo uma cauda rosa aqui também Mamãe? Ah, mamãe Por favor, saia dessa Aqui, toma um remédio Ah, Brooklyn? O que aconteceu? Todos os nossos parentes viraram zumbis Por causa do vírus zumbi Você só voltou ao normal Graças a esse remédio Ai, obrigada, Brooklyn Vamos resgatar os outros membros da nossa família Hmm, Brooklyn Vou dar uma olhada no banheiro Se você achar os outros membros da família Me chama, tá bom? Tá bom, mamãe Hmm, agora onde o papai pode estar? Papai Amigos, acho que o papai tubarão está aqui em algum lugar Vamos procurá-lo juntos Você já viu o papai tubarão De cauda azul Você já viu o papai tubarão De cauda azul Papai, você está aqui? Fome! Fome! Ah, como é isso? Nossa, isso me assustou Mas onde está o papai? Ah, eu achei ele Você é o papai tubarão? Não, Brooklyn Para trás Brooklyn, jogue o remédio Querido, consegue me ouvir? Ah, eu estava sonhando? Por que estou aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi O Brooklyn nos salvou com um remédio Minha nossa Muito obrigado, Brooklyn É graças ao remédio que o Pinkfong me deu Mas preciso ajudar a trazer de volta os outros amigos do mar Ah, acho que alguém está indo lá fora Acho que é a vovó e o vovô tubarão Rápido, vamos segui-los Vovó! Vovô! Ah, para onde é que eles foram? Ah, vovó! A vovó está se escondendo atrás das abóboras Amigos, por favor, nos ajudem Nos avisem se virem a vovó tubarão Você já viu a vovó tubarão? De calda laranja Você já viu a vovó tubarão? De calda laranja Vovó, você está aqui? Ah, não acho que ela está aqui Então, e quanto aqui? Aqui não Onde ela pode estar? Brooklyn, jogue o remédio Ai, minha cabeça Vovó, você está bem? O que está acontecendo aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi E o Brooklyn nos salvou Ai, nossa Obrigada, Brooklyn Mas onde está o vovó tubarão? Ah, 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 ah É a voz do vovô Nós vamos ver Por favor, fique aqui Não, eu vou achar o vovó tubarão Brooklyn, venha comigo Ok, vovó Brooklyn, vamos achar o vovó tubarão e fazer ele voltar ao normal Ok, vamos procurar por ele Você já viu o vovô tubarão de calda verde? Você já viu o vovô tubarão de calda verde? Vovó? Você está aqui? Hum, como ousa bater na minha porta? Hum, este velho capitão gancho mau Continua malvado como sempre Ah, eu acho que é o vovô Hum, onde? Por aqui? Vovó, por favor, saia dessa Brooklyn, jogue o remédio Ah, ok Ah, essa não Eu joguei muito longe Brooklyn Mamãe, papai O que eu faço? Eu perdi o remédio Ah, essa não Hum, acho que devemos acalmar o vovô tubarão primeiro Sai dessa, vovô Somos nós, a família tubarão Rá, rá Essa não O meu vovô O que eu faço? Ah, é? Isso mesmo Vovô tubarão Por favor, tome isso Vovô 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 Por que você não nos reconheceu? Ah, me desculpem Todos estão bem? Sim Estamos todos bem A propósito O Pinkfong achou bastante remédio Sim Rapidamente achei o remédio Para ajudar os meus amigos do mar Muito obrigada Pinkfong Vamos ajudar todos os nossos amigos do mar Sim Isso parece ótimo Estão todos prontos? Vamos jogar quando chegar no 3 1 2 3 1 2 1 3 1 Todo mundo voltou ao normal Estão feliz que todos estão de volta seguros Todos vocês passaram por muita coisa Vamos para casa descansar e comer algo delicioso Isso parece ótimo Amigos, vocês se esforçaram muito hoje Vamos entrar e descansar um pouco Um conto de Natal Todos estavam animados que o Natal estava bem pertinho Um Feliz Natal a todos Um Feliz Natal a todos Um Feliz Natal a todos E Ano Novo também Silêncio! Todo mundo menos o pão duro, Sr. Scrooge Hum, qual é o ponto do Natal mesmo? A noite lucrativa A noite produtiva Era véspera de Natal Quem está aí? Olá! Eu sou o fantasma do Natal passado Eu estou aqui para te mostrar algo, Scrooge O fantasma aponta para o pequeno Scrooge Lendo um livro sozinho O quê? Espera! Sou eu! Mãe! Pai! Por favor! Não vão! Oh, Scrooge Oh, Scrooge Sempre sozinho Sempre sozinho Até no Feliz Natal Todos juntos cantando Canções de Natal Oh, Scrooge Estou sempre sozinho Todos os natais eu fiquei sozinho Não aguento isso Por favor, pare! Tudo desapareceu assim que Scrooge gritou Essa não! Por que não estou passando? Oh, 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 oh E quem é você? Eu? Sou o fantasma do Natal presente Eu vim te mostrar a felicidade do Natal Agora, segure firme Oh, 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 oh Scrooge e a fantasma chegaram na casa de uma família humilde Não tinha um prato especial na mesa Mas todos pareciam muito felizes Bate o sino pequenino, bate sem parar Sinos e felicidade por toda cidade Bate o sino pequenino, bate sem parar Feliz Natal a todos, vamos cantar juntos Como eles parecem tão felizes? Eles são pobres! Isso é porque é Natal! E quem é você? Eu sou o fantasma do Natal futuro Venha comigo! Não, de novo, não! Scrooge e o fantasma chegaram no funeral Eu sabia, eu sabia que isso aconteceria Qual é a razão de ter tanto dinheiro assim? Ninguém vai vir pra prestar homenagem pro mesquinho do Scrooge Como que ninguém está vindo para o meu funeral chorar por mim? Você sabe o motivo Você não liga para ninguém além de si mesmo Não, não pode ser! Por favor, me dê uma chance de mudar o meu futuro Amanhã de Natal finalmente chegou Eu estou vivo! Estou vivo! De agora em diante eu vou ajudar os outros e me preocupar com eles Boas festas! Um Feliz Natal a todos Um Feliz Natal a todos Um Feliz Natal a todos E o Ano Novo também Muito bem, pessoal! De noite terá um grande banquete na minha casa com presentes para todos! Uau! Uma festa de Natal! Vai ser muito legal! Por favor, venham! Todos vocês! Naquela noite, todos foram para a melhor festa de Natal de todas E desde então, Scrooge se tornou o tubarão mais amado da cidade Um Feliz Natal a todos E Ano Novo também Feliz Natal e boas festas! O Natal está chegando! Vamos fazer que esse seja o melhor Natal de todos Temos muitas coisas para fazer Eu sou o Elfo Bebê Tubarão Estou ocupado Separando cartas Somos os Elfos Tubarões Em pilha, leia, leia Separando cartas Do leste e do oeste Vamos separar Em pilha, leia, leia Separando cartas Do sul, do norte Vamos separar Eu sou a Elfa Mamãe Tubarão Estou ocupada Fazendo brinquedos Somos os Elfos Tubarões Tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu Eu sou o Elfo Papai Tubarão Estou ocupado Embalando brinquedos Somos os Elfos Tubarões Corta, corta, cola, cola, embalar brinquedos Bolinhas, listrinhas, embalar brinquedos Corta, corta, cola, cola, embalar brinquedos Laços brilhantes de pompom, embalar brinquedos Que legal! Somos os elfos, a voz tubarões Estamos ocupados, ajudando o Noel Somos os elfos, tubarões Tchurur, tchur, 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 tchurur Oh, lindo limpando, ajudando o Noel E também cuidar da rena, vamos ajudar Oh, lindo limpando, ajudando o Noel Põe os presentes no trenó, vamos ajudar Está tudo pronto! Então vamos começar a festa dos elfos, tubarões Ajudantes do Noel, elfos, tubarões Nós amamos o Natal, tchur, tchur, tchur Ajudantes do Noel, elfos, tubarões Nós amamos o Natal, tchur, 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 tchur Conseguimos! Bebê tubarão, o tubarão de nariz vermelho Minhas barbatanas são iradas As minhas são mais Ah, qual é? Os tubarões do Polo Norte se reuniram O que eles estão fazendo? Eu vou puxar o trenó do Papai Noel este ano de novo O quê? Mas eu sou o mais rápido de todos Então eu devia puxar o trenó Bom, com boa visão eu consigo ver bem longe lá no horizonte Então eu devia puxar o trenó Mas se eu puxar o trenó, ele ficaria muito mais irado Porque eu sou mais radical Oh, mas e eu? Eu quero puxar o trenó também Você? Puxar um trenó? Ah não Bebê tubarão, você é muito pequeno pra puxar um trenó E olha só para o seu nariz brilhante, é muito vermelho Todo mundo vai rir de você se te virem Nariz vermelho Nariz vermelho Bebê tubarão Bebê tubarão Está com o nariz cintilante Cintilante Seu nariz está brilhante Está brilhante Todos rirão Do bebê tubarão Por que o meu nariz é vermelho e brilhante? Coitadinho do bebê tubarão Não podia brincar de nada Ah, eu sei que eu consigo puxar o trenó do Noel Finalmente chegou a véspera de Natal O Papai Noel reuniu todos os tubarões Então, os tubarões que vão puxar o trenó neste ano são... Titi Isso! Speed Uhul! Fim! E... Smart, Leo e Vision Precisamos entregar todos esses presentes hoje à noite Vamos lá! Vamos logo! Uhul! 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 Mais rápido! Mais alto! Uhul! 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 O trenó desliza através do oceano De repente, tem uma neblina densa Cuidado com a baleia! Parem! Ufa! Foi por pouco Cuidado! Não! Isso não é bom A neblina está muito densa para ver qualquer coisa Espere um minuto Que luz brilhante é aquela? Ah! É o nariz vermelho do bebê tubarão Ah! É mesmo? Então vamos buscar o bebê tubarão! Bebê tubarão com seu nariz tão brilhante Pode guiar meu trenó esta noite? Sim, claro! Eu posso sim! Bebê tubarão puxa o trenó muito feliz e animado Ah! 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 A primeira esquerda Léo! Cuidado! Ah! Obrigado, bebê tubarão! Bebê tubarão! Você é incrível! Viva, bebê tubarão! Viva para o nariz vermelho brilhante do bebê tubarão! Nariz vermelho! Nariz vermelho! Bebê tubarão! Bebê tubarão! Está com o nariz cintilante! Cintilante! Todos amam o bebê tubarão! O melhor tubarão de todos! Obrigado, bebê tubarão! Bebê tubarão foi tão elogiado que o nariz brilhou mais forte do que nunca! Viva! Viva! Viva bebê tubarão! Bebê tubarão salvou o Natal! O Papai Noel entregou todos os presentes para todas as crianças do mundo! Feliz Natal! É uma época divertida! Eu adoro as decorações! E brincar! E o presente! E a música! Olha! Vamos cantar músicas de Natal! Vem! Vamos cantar juntos! Um feliz Natal pra todos! Um feliz Natal pra todos! Um feliz Natal pra todos! E ano novo também! Boas novas trazemos pra todos vocês! Boas novas pro Natal e ano novo também! Um feliz Natal pra todos! Um feliz Natal pra todos! Um feliz Natal pra todos! E ano novo também! Boas novas trazemos pra todos vocês! Boas novas pro Natal e ano novo também! Um feliz Natal pra todos! Um feliz Natal pra todos! Um feliz Natal pra todos! E ano novo também! Feliz Natal! E feliz ano novo! Natal! Uau! 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 Natal todo dia! Sim! Tenho certeza que o Papai Noel ouve meu pedido! Ei, pessoal! Olha o que eu ganhei! Uhul! Estou tão animada! Depois de contar vários dias, o Natal finalmente chegou! Eu amo o Natal! Queria que todo dia fosse Natal! Isso seria fantástico! Um dia para o Natal é muito pouco! Se sempre fosse Natal, seria tão legal! Presentes para todo lado! Presentes para todo lado! Se sempre fosse Natal, seria tão legal! Naquela noite, Bebê Tubarão escreveu uma carta para a Fada do Natal. Querida Fada do Natal, eu queria que fosse Natal todos os dias do ano. Queria mesmo! Ah! O Natal foi ontem! Por que ainda estão cantando canções de Natal? Do que você está falando? Você não sabia que o Natal é todo dia agora? Olha pra isso! Eles estavam tão animados, balançando os presentes de Natal em suas mãos. Uau! A Fada do Natal realmente atendeu o meu pedido! Todos os dias, as crianças recebiam novos presentes e comiam doces o dia inteiro. Afinal, todo dia era Natal! Por outro lado, Bebê Tubarão e seus amigos estavam ficando cansados do Natal ser todo dia. Chega! Pare com isso, por favor! Os meus dentes estão todos cariados por causa dos doces! Olha pra eles! Eu acho que eu tenho comido demais! Todo dia é Natal, quando vai acabar? Dentes pra todo lado, festa sem parar! Todo dia é Natal, mas tem que acabar! Isso é minha culpa! Ah, Fada do Natal! Acho que eu cometi um erro! Por favor, pare com esse Natal sem fim! Naquela noite, a Fada do Natal visitou o Bebê Tubarão. Bebê Tubarão, meu querido! Uau! Fada do Natal! Está gostando de ser Natal todo dia? Não, eu não quero mais doces nem presentes! Eu só quero que o Natal acabe! Agora! Parece que o Bebê Tubarão aprendeu algo desta experiência! Quando o Bebê Tubarão acordou na manhã seguinte, não era mais Natal! Eba! Não é mais Natal! Oh, que dia que é hoje? É 26 de dezembro! Então não é mais Natal, certo? Ah, o Natal foi ontem, Bebê Tubarão! Eba! O Natal acabou! Finalmente acabou! Bebê Tubarão gargalhava enquanto contava tudo o que tinha acontecido. Bebê Tubarão percebeu que um dia era o suficiente para celebrar o Natal. Bebê Tubarão! Mamãe Tubarão! Mamãe Tubarão! Papai Tubarão! Dududuru-tudu-tubarão! Vovó Tubarão! Vovó Tubarão! Papai Noel Papai Noel, feliz Natal! Pra você Pra você Pra você Pra você É festa, festa, tudo, 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 o Feliz Natal! Quero que esse Natal seja muito especial Me pergunto o que meus amigos vão fazer Toque, toque alguém aí, deseja um Feliz Natal O que você faz no dia de Natal? Entre bebê e tubarão, tenha um Feliz Natal É a hora perfeita pra fazer meias de Natal Feliz Natal Toque, toque alguém aí, deseja um Feliz Natal O que você faz no dia de Natal? Entre bebê e tubarão, tenha um Feliz Natal É a hora perfeita pra decorar as árvores de Natal Feliz Natal Toque, toque alguém aí, deseja um Feliz Natal O que você faz no dia de Natal? Entre bebê e tubarão, tenha um Feliz Natal É a hora perfeita pra fazer biscoitos especiais Feliz Natal Feliz Natal Cheguei! Cadê todo mundo? Estamos aqui, tenha um Feliz Natal É a hora perfeita pra cantar canções de Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Boas festas! Sou a reina do Papai Noel Mas eu fiquei doente Eu procuro alguém pra ajudar o Noel As crianças estão esperando o Natal Estamos aqui! Ele é tubarão Durudurudurubarão Durudurudur Nariz vermelho Durudurubarão Mamãe tubarão Duruduruduru Tubarão Duruduruduru Nariz vermelho Duruduruduru Tubarão Papai tubarão Durudurudururubarão Nariz vermelho Tubarão Vovó tubarão Nariz vermelho Tubarão Vovó tubarão Nariz vermelho Tubarão Estamos prontos! Vamos lá! Bebê tubarão De nariz vermelho Tô ajudando o noel Neste natal Vou iluminar O caminho Com o meu nariz vermelho Brilhante Ilumina! Bebê tubarão Ilumina! Bebê tubarão Meu querido Bebê tubarão Distribuindo Presentes de alegria Maravilhoso amigo Bebê tubarão Maravilhoso Bebê tubarão Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E Ano Novo também Feliz Natal e boas festas! Eu sou o Noel Pinkfom Eu sou o Noel Bebê tubarão Tadá! Preparamos todos esses presentes para as crianças Noel Pinkfom Vamos logo entregar os presentes Está bem Noel Bebê tubarão Vamos lá! Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Meia Aventura Olha ali! Aquelas crianças estão decorando a árvore de Natal Eu deveria deixar os presentes Ah! Boa ideia! Noel Bebê tubarão Por favor, entregue os presentes de Natal Pode deixar, senhor Te vejo em breve! Tadinho! Pronto! Espero que elas gostem Está na hora de ir agora Querido Papai Noel, olá! Eu fui muito boazinha este ano Eu não briguei com os meus amigos E fui uma ótima filha para a mamãe e o papai Então por favor, Papai Noel Eu quero meu dinossauro favorito de presente de Natal Tudo bem! Estou levando o presente para essa criança Que cumpriu todas as promessas Boa noite! Feliz Natal e boas festas! Ho, ho, ho! Noel Pinkfong, você acabou a entrega? Sim, eu acabei! Ei, bebê tubarão Temos todos esses outros presentes para entregar Tem razão Mas ainda podemos nos divertir entregando os presentes restantes Porque hoje é... Natal! Feliz Natal e boas, boas festas! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E ano novo também Boas novas trazemos pra todos vocês Boas novas pro Natal E ano novo também Boas novas pro Natal E ano novo também E ano novo também E ano novo também Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E ano novo também E ano novo também